Bom dia a todos, declaro abertos os trabalhos. Autoridades presentes, senhoras, senhores, bom dia, sejam todos bem-vindos. Damos início à sessão solene com entrega de medalhas tiradentes, a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro, ao senhor Celso Gustavo Castelo Ribeiro, delegado de Polícia Civil, seja muito bem-vindo, sua família também, e ao advogado Leandro Luiz Matos de Aquino, filho do nosso deputado Paulo de Aquino, parabenizar aí a sua família, parabenizar ao senhor também, seja muito bem-vindo. Solicito para compor a mesa meu irmão, meu colega, deputado Luiz Martins, na verdade, o deputado Luiz Martins é o autor das homenagens e eu tenho orgulho de ter uma parceria, um casamento político com esse deputado que é referência no Estado do Rio de Janeiro, muitos mandatos, uma vida pública de dedicação, serviços prestados ao povo fluminense, e sobretudo a Baixada Fluminense, a cidade do Rio de Janeiro, pai do nosso vereador Daniel Martins também, então com muito orgulho, meu irmão, está do seu lado, mais uma vez nessa casa, hoje presta um relevante e importante serviço ao Estado do Rio de Janeiro na Secretaria de Governo, então muito me honra estar ao lado do Luiz Martins, na verdade é ele que vai tocar toda aqui a cerimônia, mas muito me honra estar ao lado dele. Chamo também para compor a mesa o nosso querido amigo, deputado Marcos Milha, vem para cá com a gente, compor a mesa o nosso amigo deputado Marcos Milha, nosso também deputado, hoje conselheiro da G-Transp, também da Baixada Fluminense, hoje é uma manhã da Baixada Fluminense, Marcos Milha, Charles Batista também para compor a mesa com a gente, conselheiro da G-Transp, nosso deputado, o nosso também deputado Paulo de Aquino para compor a mesa conosco, seja muito bem-vindo à sua casa, meu irmão. Doutor Giniton Lages, diretor da Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, delegado de Polícia, amigo dessa Assembleia Legislativa também, do povo Fluminense, e doutor Tarcísio Jansen, subsecretário de Estado de Polícia Civil, sempre conosco, deputado. E, obviamente, os homenageados. O delegado de Polícia Civil, Celso Gustavo Castelo Ribeiro, seja muito bem-vindo, compõe a mesa conosco. E também o advogado Leandro de Aquino, compor a mesa conosco, seja muito bem-vindo. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para o hino nacional brasileiro. E o sol da liberdade, raios fugidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu creio, nessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu senho, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, canadá, salve e sol. Brasil, com o sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, teu formoso céu, rei sonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, pátria do colosso, e o teu futuro espera essa grandeza. Terra adorada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Deitado eternamente, mesmo esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, Fulguras, ó Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra, mais que a vida. Teus sonhos, limpos, campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida no teu senho, mais amores. Ó pátria amada, toda graça, salve e salve, Brasil, que amor eterno seja símbolo, Olá, barulho, meus tetas, estrelado. Vem de comer de ouro, dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas, servis da justiça, clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, Nem tem ninguém que adora a própria morte e terá morada. Entre outras mil, és por Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desses sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Passo a palavra para o deputado Luiz Martins para conduzir aí, para dar as palavras iniciais e conduzir a nossa cerimônia. Bom dia a todos. Obrigado. Me sinto muito honrado de voltar a essa bancada dessa casa, essa mesa diretora. Fui deputado por três mandatos nesta casa. Dizer que, para mim, é uma honra estar ao lado do meu amigo, irmão, essa revelação do parlamento fluminense, presidindo essa sessão, que é o deputado Rodrigo Amorim. A gente está nessa casa com mandato, sem mandato, assessorando o coronel Peixoto. E a gente já viu grandes parlamentares passarem por essa casa. E uma dessas, grata surpresa, é o deputado Rodrigo Amorim, que representa não só o estado do Rio de Janeiro, Paulo de Aquino, Leandro, Dr. Ginetton, mas a Baixada Fluminense, tem um envolvimento muito grande. Então, os dois homenageados, que têm uma relação profunda com a Baixada Fluminense, esse jovem advogado, o Leandro, não só a propositura da autoria, Rodrigo, em homenageá-lo pela sua história, mas, principalmente, a medalha Tiradente, a maior honraria do Estado, eu quis homenagear também a sua família. Está aqui o pai dele, o Paulo de Aquino, foi deputado nessa casa, na sexta legislatura. Naquele momento do Paulo, exercendo o mandato aqui, eu estava no executivo, era vice-presidente da Serla, onde fundiu a FEEMA junto e criou o INEA. E sempre foi um deputado no exercício do mandato, em defesa dos menos favorecidos, principalmente quem não tinha moradia, naquele momento ali, na Anchieta, Ricardo Albuquerque. Então, tem uma história. E, se eu não me falo a memória, Paulo, nós fomos candidatos juntos aqui, em 1996, a vereador da cidade do Rio de Janeiro. Então, estou homenageando o filho dele, quero homenagear o Marquinho, que é candidato a vereador em São João, que vai honrar a família Aquino. Pré-candidato. O Rodrigo me corrigiu. Ele é meio tímido, tem que pedir voto, cara, tem que ir para a rua, pedir voto para o deputado presidente, na legislatura aqui, o Rodrigo Amorim, pedir voto ao conselheiro, Charles Batista, que é da sua cidade. Nós não temos que ter vergonha, não. Você está botando o seu nome e da família para ser julgado pela população de São João de Miriti. E dizer que tive a grata satisfação, Leandro, de conhecer o seu irmão, o Paulinho, que é um empresário de sucesso, um cara que teve uma criação muito boa, tanto da mãe como do pai de Paulo. Eu vejo os quatro irmãos muito unidos, Rodrigo. Isso é muito bacana, hoje é uma dificuldade que se vive a família brasileira, dessa união, e o Paulinho, que contou a história e me fez reencontrar seu pai, e mostrou a capacidade do Leandro. Por isso que eu fiz sou autor desse projeto de resolução, dando a medalha Tiradentes, ao Leandro, esse jovem advogado, que tem uma carreira brilhante pela frente, porque até no direito eleitoral ele está se especializando, e vai ajudar muito a todos nós, que temos o mandato, somos candidatos. O outro homenageado é o doutor Celso, que é delegado lá de Nova Iguaçu, das 52 DP. Foi apresentado e conheci a sua história com o seu irmão, Leandro, com o Paulinho. Dizer aqui, deputado Marcos Miller, que também é de São João de Miriti, e eu acho que o Marquinho tem que pedir voto também para você, já se comprometer, virei cabo eleitoral. Mas isso a gente nunca deixa, perde o mandato, mas a política está no sangue. E o Marcos Miller tem uma história aqui, foi deputado comigo, dois mandatos aqui, foi secretário dessa casa aqui, com a transferência do Palácio Tiradentes para esse prédio, Lúcio Costa, é um grande responsável. Bem que eu amo, adoro o Palácio Tiradentes. Quero aqui parabenizar o presidente dessa casa, Rodrigo Bacelau, Amorim, porque está voltando a utilizar o Palácio Tiradentes onde essa casa nunca deveria ter saído. Eu sou favorável à parte administrativa estar aqui, mas usar o plenário do Palácio Tiradentes, da história do Brasil, que ali foi escrita, para que pudesse realmente dar a amplitude e o tamanho que o deputado estadual merece nesse estado, por essa casa, assembleia, está na vanguarda de tudo. Então, Marcos, minha homenagem a você, e está uma satisfação estar junto conosco aqui, você foi deputado também com Amorim, é uma honra. E dizer, doutor Celso, que aí eu vi a sua história, já esteve na procuradoria, por isso fui o autor dessa homenagem, você é um estudioso do direito, estudioso, doutor Ginetón, ele está pelo sistema profissional que ele tem, da sua história investigativa, que é isso que a polícia precisa hoje voltar, principalmente a polícia civil, esse enfrentamento não está chegando a lugar nenhum, vai chegar com a investigação, realmente o Estado investindo na polícia civil, abrindo novos concursos, dando condições para os profissionais de polícia exercerem a sua profissão, com honra desde que defende o cidadão fluminense. e dizer, doutor Ginetón, eu estou como subsecretário de Estado de Governo, e muito me honra estar servindo ao governo, do governador Cláudio Castro, e tem uma passagem que ficou muito marcada do doutor Celso. Ele teve uma participação fundamental, deputado Rodrigo Amorim, na investigação, na morte da juíza Patrícia Scioli. E a participação dele, dele para encontrar aqueles criminosos, foi fundamental naquele momento, acho que ele pode até relatar. Mas está sendo, e aí eu vou precisar da ajuda desse combativo, deputado Rodrigo Amorim, que se reveja, a medalha é uma parte que nós demos na Assembleia, e você votou para o doutor Celso, mas a outra parte, que até hoje não foi reconhecida, doutor Ginetón, e a burocracia, não pode suplantar um ato de bravura do doutor Celso. A burocracia não pode, porque isso desanima qualquer profissional que tem que ter ascensão profissional pelo seu comportamento. Isso facilitaria a ele, ou estar, que é direito dele pelo trabalho, levar isso para o secretário de Polícia Civil, como delegado de primeira. Porque se apurou no trabalho investigativo dele, aos assassinos da juíza Patrícia Scioli. Então, eu vou pedir ao senhor, ao subsecretário, aqui, o parlamento, nós produzimos leis, mas nós, não é, Rodrigo, é muito despachante, nós brigamos pelo cidadão, e principalmente pelo servidor. Eu tive a honra aqui de fazer parte da comissão de servidores da vez passada, o Rodrigo, presidente, e lutou por todos os concursos das polícias, todas as categorias de segurança pública. Nós vamos dar crédito a quem tem crédito. Deve-se ao Rodrigo Amorim. Todos os processos aqui. Inclusive, uma participação ativa que nós reunimos no gabinete foi o Estatuto da Polícia Civil, que há anos não era implantado, não é, Omar? A lei orgânica da Polícia Civil e da Polícia Penal, aqui, o Charles participou disso efetivamente, que a esquerda bate muito lata, a oposição, mas, na prática, eles só saibem em cima do nosso trabalho do dia a dia, da base do governo, não só defendendo, mas indo nos secretários, subsecretários, nos superintendentes, lutar pela categoria dos servidores da população fluminense. Então, doutor Celso, eu me sinto muito honrado de ser autor, tanto sua como do doutor Leandro, e agradecer. E as pessoas homenageadas, eu vou deixar o presidente da mesa, porque ele não vou, não vou, não, ele vai trabalhar, porque, primeiro, ele gosta de trabalhar. E eu só te estimulho, ele chega a ser chato nessa casa. Tiveram alguns deputados no passado, e eu, no meu primeiro mandato como líder da bancada do PDT, na época, trabalhei muito. Esse rapaz trabalha muito, é presidente, hoje, da comissão da CCJ, Paulo de Aquino. E é um cara que ele está, eu tenho uma outra visão política dele, mas ele está botando todos os processos da CCJ para fora, parado durante anos, que são projetos, às vezes, que eu tenho o projeto, meu primeiro mandato, engavetado ainda. Então, tem trabalhado muito, está com a CPI, dos serviços delegados, atuando em defesa, do cidadão fluminense, fiscalizando a Naturge, Supervia, Águas do Rio, e isso, a imprensa não fala e tem que divulgar, que essa casa trabalha muito, Coronel Peixoto, e muito mesmo. Às vezes, só dá as notícias ruins, porque isso que vem de jornal ou da audiência, mas as coisas de boa são difíceis. Então, eu vou deixar ele presidindo, porque ele também tem um envolvimento com a família, hoje aqui, um amigo também do Paulinho, que vive nessa casa agora, Paulinho, é quase deputado, não é o Charles? O Charles está lá na agência para efetiva a ação do Rodrigo Amorim. E eu já falei bastante, mas quero aqui agradecer a família aqui no Paulo de ter me dado essa oportunidade de dar a medalha tiradente a São Maria, o seu filho, e ao doutor Celso. Eu sei que você, doutor Celso, eu tenho certeza que a renovação da Polícia Civil passa pela sua atuação, pela sua juventude, ele tem cabelo branco, mas ele é novo. Eu também fiquei com cabelo branco, eu também tenho, porra. Eu tenho muito tempo, a Assembleia que me deu cabelo branco, eu tenho certeza que a Polícia Civil te deu muitos cabelos brancos nessas investigações, de ser delegado da Baixada Fluminense, é difícil. Hoje, o que a gente vive ali, fico muito feliz em ver sua filha, sua esposa, sua sogra, que está ali presente, ele parou de falar comigo, não, deixa eu pegar minha sogra, a gente vai entrar com ela, Rodrigo. Então, é muito feliz fazer uma audiência dessa, uma solenidade com amigos, com família e com pessoas que sempre lutaram pela segurança pública, que eu escuto falar há muitos anos aqui, do doutor Gineton, à frente dessa instituição, que representa o Estado do Rio de Janeiro, muito bem representada. Fico feliz de estar ao seu lado, doutor Gineton, doutor Tarcísio, nessa caminhada aí. Passar a presidência para o Rodrigo Amorim, que eu tive que ligar para a casa dele, para acordá-lo, para ele chegar na hora. Obrigado, meu irmão. Agradecer algumas presenças aqui, como bem disse o deputado Luiz Martins. Pelo lugar do nosso querido amigo, amigo dessa casa, amigo de muitos deputados, respeitado por essa casa, grande coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, nosso querido irmão, coronel Peixoto. Aqui é a sua casa, aqui o senhor tem muitos amigos, o senhor é muito bem visto por essa casa, por toda a cidade, a população do Rio de Janeiro, e tenho convicção que ainda há muitas missões e uma missão especial para o senhor, à frente da nossa Polícia Militar, eu tenho convicção disso. Ao lado daqui dos deputados que te apoiam, reconhecem o seu trabalho valoroso. Então, seja muito bem-vindo mais uma vez à Assembleia Legislativa. Presidente, deixa eu só quebrar o protocolo. Deputado Luiz Martins. Eu vou quebrar o protocolo aqui, porque o deputado Rodrigo Amorim lembrou bem, e no meu exercício, no meu mandato aqui, estava lembrando o coronel Peixoto, na invasão que nós tivemos em 2013, no prédio do Palácio Tiradentes, ali, e a parte, ele tinha acabado de assumir o batalhão do centro, e ele que foi ajudar aos deputados na saída do plenário, que nenhum, poucos deputados recuaram, nós ficamos ali, ilhados, e ameaçados, todos nós, um momento muito difícil do parlamento, foi pelos bombeiros, atuação exemplar naquele momento, que foi um enfrentamento grande da polícia militar, e pela condução do coronel Peixoto, a gente não teve nenhuma vítima, conseguiu tirar, resgatar, o nome é esse, não é, coronel? Resgatar vários deputados do Palácio Tiradentes, e a gente ficou sem saída, e naquele dia, ou dia seguinte, eu e alguns deputados, conhecemos a saída de emergência do prédio anexo, que foi pela lixeira mesmo. Então, a gente nunca arredou pé, sempre nos nossos ideais, agradecer ao senhor, coronel, que tem prestado o serviço exemplar, não só nesse momento, mas ao próprio Estado do Rio de Janeiro, nessa instituição secular, que é a polícia militar do meu Estado. Muito bem-vindo. Ao defensor público, José Roberto de Melo Porto, a família que muito fez e faz pelo Rio de Janeiro também, muita honra ter o senhor aqui. A senhora Cléoma Castelo, mãe do senhor Celso, do delegado homenageado, seja muito bem-vinda. Afonso Celso Ribeiro, pai do homenageado, seja muito bem-vindo, parabéns pelo filho. Irã Gomes, tio do Celso, do nosso homenageado, delegado Celso. Wanda Malek, tia do senhor Celso, homenageado. Rosa Maria Amota, tia do senhor Celso. Gustavo Ribeiro, filho do homenageado. Gustavo, seja bem-vindo, parabéns pelo seu pai. Mariana Ribeiro, filha do homenageado, parabéns pelo pai, obrigado por estar aqui conosco. Letícia, seja muito bem-vinda. Patrícia Ribeiro, seja muito bem-vinda. Carla Martins, namorada do homenageado Leandro, seja muito bem-vinda. Sandra Figueiredo, tia do homenageado, doutor Celso. E o defensor, já falei. Vou passar a palavra para o nosso grande primeiro secretário da Assembleia Legislativa, deputado que me recebeu muito bem nessa casa, meu amigo, meu irmão, Marcos Milha. Está ligado aí? O som do Marcos Milha aí. Alô, som. Foi, foi. Funcionou. Pô, a culpa é tua, cara. Você que cumpre esse microfone... É verdade, mas de qualidade. Uma boa lembrança, uma boa lembrança durante a reforma. Senhor presidente, Rodrigo Amorim, meu amigo, ao qual cumprimento toda a mesa diretora, ao coronel Peixoto, representando aqui todos os militares da casa. Faço também, fiz parte da Polícia Militar, onde eu mergulho muito. A todos os outros presentes, senhoras e senhores, meu cordial bom dia. Acho que devemos levar o pensamento a Deus, agradecer por mais um amanhã, agradecer por esse dia, por essa oportunidade. Eu vim aqui acompanhar uma homenagem aqui ao doutor Celso, do Leandro, família Aquino, que eu conheço, Paulinho, meu amigo. Dizer para vocês que é um orgulho poder estar aqui, assentado de novo aqui, para poder falar dessas homenagens. Sei o quanto é árduo o trabalho, principalmente na área de segurança, trabalho no parlamentar parlamentar também não é fácil. Às vezes a gente fica, temos que se abdicar de várias coisas na nossa vida, qualidade de vida. O policial, às vezes, está preparado para ir para o aniversário de um filho, um encontro social. Muitas das vezes, ninguém entende. A investigação adentra o horário, vem uma informação naquele momento. Às vezes, você pensa que vai ter uma noite de som tranquilo, aí o telefone toca, é um comandante superior ou alguém pedindo uma... Vai ter que ter uma operação de caráter extraordinário. Resultado, você perde qualidade de vida. Físico, mental, mas é o sacerdócio. Eu acho que aquele que apresenta o bom trabalho, bem como o doutor Celso, família Aquino, tantos outros, foram levantados por Deus para isso, para cumprir essa árdua missão. Eu costumo dizer que mais importante que a homenagem é o homenageado ter consciência que é merecedor da mesma. Correto? Eu não abro mão da meritocracia. Eu não abro mão. Eu acho que é questão de justiça. Minha mãe era de uma cidadezinha, depois até cresce, Cardoso Moreira, no interior do Rio de Janeiro, e ela tinha ficado cadeirante, eu levava ela para dar alguns passeios, para distrair a mente dela, e levei ela na cidade natal dela. E aí, cidade pequena, comecei a andar, peguei uma bicicleta lá, comecei a andar, parei numa pracinha. Nunca mais me esqueci desse pensamento. Tinha uma praca nessa cidade, na praça, que dizia o seguinte, se não é isso, é parecido com isso. Gosto de ver um homem orgulhar-se de sua cidade, mas gosto de vê-lo também viver de tal maneira que sua cidade orgulhe-se igualmente dele. E é isso. É isso. Não é fácil, não. Para cumprir a sua missão, nesse parlamento aqui, quantas e quantas vezes, a gente... Hoje, a missão dele aqui como presidente da Constituição e Justiça, são vários processos. Eu fui secretário dessa casa. Onde vocês estão? Para quem não sabe, aqui era o antigo Banerj, Banco do Estado. Aproveitamos madeira, reciclamos, um elevador reciclado, janelas. Aqui era o cofre do banco. Aproveitamos muito material. Fizemos uma economia extraordinária. Estava aqui falando com o Charlie, da beleza, do patrimônio histórico, que nós temos no Palácio Tiradentes. Devemos voltar a usar, sim. Que é bacana. Temos aqui o Museu da Marinha, o Museu do Judiciário, por que não? O Museu do Parlamento do Rio de Janeiro. E voltar a usar. Aquilo é do povo. Homens e mulheres fizeram grande sacrifício para edificar aquele prédio com o maior carinho. E aí, sim, fazer homenagem também para as pessoas conhecerem. Mas, para encerrar a minha fala aqui agora, eu quero parabenizar todos os homenageados, a cada parente que estão aqui presentes. eu sei por que eu passei por isso. Quando eu estava lembrando, trabalhamos juntos, pudemos operar juntos no 15º ou de segmentos. Eu tenho em casa vários elogios do meu trabalho, centenas. Eu tenho quase duas mil prisões efetuadas. E eu, graças a Deus, estou vivo porque Deus colocou a mão na frente. Eu sei o que é ficar na ponta da lança, passar a hora de se alimentar, né, coronel? Olha, pegar a ocorrência, acreditar do dia para o outro. E eu fico imaginando a luta desses homens hoje porque a mancha criminal, ela passeia muito. E para aqueles que não sabem, e sabem, mas às vezes não dá grau, não raciocina, o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteira seca. Só com um país subdesenvolvido, aonde passa de tudo. Então, para poder chegar, para um policiamento de fronteira, onde o Charles faz muito bem, um trabalho lá com a Polícia Rodoviária, faz um trabalho magnífico, a PRF, não é fácil, não. Temos que ter investimento das autoridades, por isso, o parlamento, seja ele estadual, federal, tem que estar atento às mudanças, porque a mancha criminal, ela passeia muito. Temos que ter mudança, não corre processo penal, várias execuções penais. Tem algumas benesses aí que é para aquele homem, para aquela mulher, que é se retratar, que é se reconciliar com a nossa sociedade. Temos bandidos aí que é contumados, que é roubando a vida, matando a vida, o patrimônio. Hoje nós não temos liberdade. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária, Polícia Federal, são homens e mulheres que estão literalmente derramando o seu sangue no solo brasileiro para defender a sociedade. A população tem que estar do lado apoiando. E para encerrar, eu lembro que eu falei com ele, ele riu e falou, vou guardar isso para mim. Eu ali, batendo papo com ele, eu falei que escuridão, ausência de luz, e a presença do mal, também a ausência do bem. Tenha um bom dia. passar a palavra para o deputado Charles Batista. Som, está funcionando aqui. Cumprimentar aqui o deputado Rodrigo Amorim, presidente da CCJ, em nome do qual eu cumprimento toda a mesa aqui, que eu vejo que está composta por amigos. e estar aqui hoje para mim também é um motivo de muita honra. Eu lembro que quando eu vim da fronteira, eu trabalhei na fronteira durante quase quatro anos, e eu estava ali na via adulta, Coronel Peixoto, fiscalizando. Era até jogo da seleção brasileira, todo mundo vendo o jogo, e eu vim acelerado da fronteira, eu falei, rapaz, agora que vai passar droga, arma, vai passar tudo aquilo, vamos parar não. E aí, delegado, a gente estava no posto de gasolina, aí viu um astra prata passar, com os vidas abaixadas, eu achei até interessante, porque normalmente os bandidos querem se esconder, e esses eu acho que estavam no clima ali de Copa do Mundo e passaram com vidas abaixadas. A gente foi e interceptou esses caras, e eu lembro que naquela ocasião eu prendi o naldo do bonde do Marreta, o quarto homem da hierarquia do Comando Vermelho. E aquilo para mim ali foi muito importante, porque eu estava chegando no Rio agora, assumindo ali o comando da Via Dutra, e aí um deputado dessa casa, à época o Samuquinha, resolveu me homenagear aqui, como os amigos estão sendo homenageados hoje. E muitas das vezes nós, que estamos acostumados com o parlamento, às vezes a gente deixa até passar despercebido, mas eu lembro da importância que isso teve para as minhas filhas, para a minha esposa, para a minha família, para mim mesmo como policial, para os meus pais, como o seu pai eu vi ali, ele vibrando na hora que ele foi anunciado. Então, eu queria dizer para os homenageados, tanto para o meu amigo o Aquino, quanto para o senhor, que para nós dessa casa, e eu ainda me considero porque eu tenho meus amigos aqui, é uma honra muito grande poder fazer parte disso. Porque, na verdade, tem coisa que o dinheiro paga. O salário que os senhores ganham, por exemplo, ele nada mais é do que uma compensação pelo trabalho que vocês fazem. Mas a honraria, não. A honraria é o reconhecimento da sociedade pelo trabalho que vocês prestam a essa sociedade. Então, realmente, vocês estão de parabéns e como o meu amigo o Marquinhos falou, e eu estou aqui entre duas feras aqui do nosso Estado, para nós é motivo de muita honra. Então, Rodrigo, parabéns por essa sua atitude. Você realmente, a cada dia, você e o Luiz Martins têm se mostrado pessoas muito amigas. É minha e eu sou, eu sei, e eu sou assim, eu fico muito grato de estar tendo da parte de Deus essa oportunidade. E não poderia deixar aqui de dar uma palavra para o rapaz ali que é candidato a vereador na minha cidade dizer o seguinte, tem um segredo para te contar. Hoje, o voto, ele é muito difícil, muito difícil mesmo. Cada dia mais. Cada dia mais. Mas acredite, existe um número muito grande de pessoas que estão procurando e quem votar e não tem quem votar. E aí que eles têm que te achar. Porque o normal, isso tem tudo que é lugar. Agora, esse que as pessoas estão procurando, esse daí, elas têm que encontrar em você. Muito obrigado pela sua oportunidade. Destacando que o deputado Marcos Miller, o deputado Charles Batista, ambos policiais, Charles, policial rodoviário federal, deputado Marcos Miller, policial militar, ambos foram vereadores na cidade de São João de Meriti. E essa casa tem alguns vereadores da cidade de São João de Meriti que chegaram ao Parlamento Fluminense. Então, dois grandes deputados conosco que tiveram o nascedor político ali na cidade de São João e foram vereadores da cidade. Então, o futuro lhe reserva o mandato. Falando em vereador, vereador da cidade do Rio de Janeiro, Daniel Martins, filho do meu irmão Luiz Martins. Daniel chegou atrasado porque estava no jogo do Flamengo ontem, né? Eu vi V. Exª lá mais uma vez. Então, saudar a presença do Daniel Martins, que também tem uma batalha importante para retornar à Câmara Municipal do Rio e, sem dúvida nenhuma, continuar contribuindo para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje, lá na Secretaria de Habitação, fazendo um grande trabalho. Seja muito bem-vindo mais uma vez, meu irmão, meu amigo Daniel. passar a palavra para o deputado pai dos homenageados, o deputado, a gente fala com o Luiz Martins, o nosso decano, o nosso conselheiro, só que sempre tem alguém melhor. Então, hoje está aqui, o deputado Paulo de Aquino. seja muito bem-vindo à sua casa, meu irmão. Obrigado. Bom dia a todos vocês, senhores deputados, senhores da mesa, e agradecer por essa homenagem ao meu filho e a outros. Desculpa do meu nervosismo um pouquinho, porque já estou há muito tempo sem falar em público, desde quando eu saí do parlamento, nunca mais. mas eu quero falar um pouquinho aqui de São João, São João de Meriti. Eu, quando eu fui deputado, eu morava em São João, mas nunca pedi voto em São João, porque eu vivi uma vida muito difícil, meus filhos eram pequenos, e vivi muito no sacrifício. Hoje, graças a Deus, eu posso aqui falar tranquilamente que eu sou um privilegiado na vida, porque eu consegui formar três filhos e um, se Deus quiser, vai ser formado em direito também. Então, isso, para mim, foi um privilégio muito grande, porque eu venho do nada. Eu venho onde eu não tinha nenhuma casa para morar e consegui assentar milhares de famílias que não tinham onde morar. Mesmo vivendo a vida que eu vivi muitos anos. Eu morei no alfanato, no Morro da Velha, ali em São João de Meriti. E eu tive uma vida muito difícil, mas tenho que agradecer muito a Deus, porque Deus me me deu a vida de estar aqui hoje, porque pelos sofrimentos que eu sofri, o trono do atendado de morte, um sequestro, estou vivo. E eu não posso deixar de falar para cada um de vocês na honra que me dá estar aqui nesse parlamento de novo. e agradecer demais a todos dos presentes e principalmente ao Amorim por essa homenagem, o Luiz Martins, o Marcos Milha, que eu já conhecia, de nome, mas não presencial, Batista também, só de nome, e hoje estou aqui só para agradecer. Mais nada, não vou falar mais que eu estou até emocionado nessa homenagem ao meu filho, de tantas homenagens que eu fiz nessa casa, inclusive o Aloysio Gama, eu dei medalha, o Aloysio Gama, o Henrique Meirelles, e hoje quase foi uma surpresa para mim, por isso, obrigado a todos e me desculpe de eu não me ausentar mais, tá? Obrigado. Passar a palavra ao doutor Giniton, seja muito bem-vindo, meu irmão. Parabéns por todo o seu trabalho na frente da Polícia Civil, muito nos honra passar a palavra para a Vossa Excelência. Não está ligando, não. Só um minuto, só um minuto, que está na boa. Segura aí. Pode falar. Bom dia. Tchau. Obrigado. 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 Agradecer por essa iniciativa que atinge o doutor Celso, representando a nossa Polícia Civil, mas nos alegra profundamente, porque, além dessa iniciativa, em momentos pretéritos, saiu dessa casa a aprovação da nossa lei orgânica, que nós comemoramos todos os dias. Saiu dessa casa. Nós estamos hoje carentes de efetivo. A sociedade fluminense sabe o quanto isso tem afetado a entrega daquilo que nós nos propomos a entregar. Mas dessa casa saiu a aprovação, mesmo com restrições postas pelo regime de recuperação fiscal, a possibilidade de que nós fizéssemos ingressar mais de 1.700 novos servidores que já estão na academia de polícia, que nós estamos aguardando ansiosamente para a entrada deles nos nossos quadros, para que a gente, de novo, vou repetir a palavra que está muito em voga, continuarmos entregando. E conseguimos entregar com muita qualidade. Então, vou aproveitar esse momento, não só para agradecer a essa comanda ao doutor Celso e ao doutor Leandro, é o que nos traz aqui, mas também não deixar passar a oportunidade de agradecer ao presidente e a todos os demais deputados que têm sido muito sensíveis à causa de segurança pública no Estado e têm abraçado muito a Polícia Militar, que cuida do nosso policiamento preventivo, e têm abraçado também com a mesma energia a polícia judiciária, que têm a missão de cuidar do policiamento repressivo. Muito obrigado pela comenda. Quero deixar aqui um forte abraço à família, aos dois homenageados. Também, nunca podemos deixar de esquecer de uma homenagem especial para a família, porque sem a família, certamente, esse momento não existiria. Porque é lá que nós buscamos suporte para sempre fazer muito mais. Parabéns aos familiares. Muito obrigado a todos. Sr. Presidente, voltando aqui como é um dia de festa, como é um dia de homenagem, poderia deixar passar em branco aqui. Queria agradecer a presença aqui do meu amigo aqui, o Che, o Gênesis, o Mário, o policial da Policiais Civis, Luizinho. São pessoas também que, como o doutor falou, às vezes já entram sabendo que não vai ter. Mas quando tem, são gratos a esse momento, somente para os parentes que estão, devido à renúncia da presença. Então, meus amigos, já se sinto homenageado também, porque vocês são fundamentais aí para a sociedade. Obrigado. Por falar em lei orgânica. E o curioso é que tem muito político no Brasil que gosta de estar do lado de traficantes. Tem político que se orgulha de tirar foto ao lado de traficantes de droga. E a gente, falo aqui com toda a propriedade, porque a gente está aqui entre cinco deputados, Paulo de Aquino, Charles, Marcos Miller, eu e Luiz Martins, a gente se orgulha de estar do lado certo, do lado de quem produz, sobretudo do lado da polícia. E por falar em lei orgânica, eu tive a honra de ter colocado na minha história, ter sido o relator da lei orgânica da Polícia Civil e da Polícia Penal, com o voto dos colegas aqui, Marcos Miller votando favorável, Charles Batista votando favorável, e Luiz Martins comigo na comissão de servidores, participando de todas as reuniões, e ter tido o doutor Jansen, que foi fundamental nesse processo de interlocução com a Polícia Civil, com todas as carreiras que aqui tiveram, com o Ministério Público. Foram momentos de muita discussão, não é, doutor Jansen? Aqui atrás, nessa sala secreta, aqui atrás, no dia da votação, a gente terminando ali os últimos ajustes, mas cedendo um pouco de lado, de outro, mas eu acho que a gente conseguiu, mesmo em face do regime de recuperação, atender uma demanda de um século da Polícia Civil e fazer uma lei orgânica que aponta para direitos, e a gente possa agora, e o doutor Jansen, de novo, tem um papel fundamental nisso, que a gente possa fazer aqui a efetivação de muitos direitos que foram garantidos e proteger sempre, suprir esse déficit operacional e proteger o policial, que é a nossa última fronteira com o caos. Então, passar a palavra com muita honra aqui para o meu amigo, o doutor Jansen, que é um dos pais da lei orgânica da Polícia Civil também. Excelentíssimo, senhor deputado Rodrigo Amorim, presidente dessa sessão solene, nosso agradecimento institucional por tudo que o senhor falou, muito orgulho de estar aqui sobre a sua vossa presidência. Cumprimento, senhores e excelentíssimos deputados estaduais, Marcos Miller, Charles Batista, Luiz Martins, atual subsecretário de Estado de Governo, Paulo de Aquino, meu colega, diretor-geral da Baixada Fluminense, delegado de Nitton Lages. Cumprimento também o coronel Peixoto e todos os policiais militares aqui presentes, que nos honram. Também o delegado de polícia, Marcos Mota, e todos os policiais civis aqui, que nos honram. E, principalmente, os familiares dos homenageados aqui presentes, em que, com muita satisfação, estamos aqui também homenageando. Eu venho em nome da Secretaria de Estado de Polícia Civil, asseverar, senhor presidente, que essa Casa Legislativa, o Parlamento do nosso Estado, está hoje homenageando, com muita honra, um delegado de polícia civil, que, para nós, representa um servidor que tem um extremo compromisso, abnegação em seu serviço, e posso afirmar um servidor que realmente serve à sociedade no seu cargo público. Nós testemunhamos que o concurso público, ele não afere o espírito público das pessoas, ele não consegue aferir. Então, nós, na prática, devemos ter a consciência que somos remunerados pelos nossos irmãos, pela sociedade, para exercer um serviço público, e nós, na polícia judiciária. É muito difícil, às vezes, na prática, colocar no coração das pessoas esse espírito que nós somos servidores. Porque, às vezes, a prática nos torna um pouco insensíveis com a situação do outro. E o delegado de polícia, ele é a primeira autoridade que toma contato com a criminalidade em estado latente. Os policiais militares também. Então, vejam a grande importância desta figura e do policial civil na apuração e investigação criminal. E o melhor lugar para esse reconhecimento é aqui, na Alerje, porque aqui são representantes eleitos. E eu tenho isso com muito, muito amor e orgulho do coração, porque é o sistema democrático. Posso não gostar de um deputado, mas ele é eleito. E isso é muito caro e importante. Então, a sociedade, através dos seus representantes eleitos, reconhece que um delegado de polícia civil é digno de uma homenagem. E eu, na qualidade de representante do delegado Fernando Albuquerque, secretário de Estado, reafirmo que essa homenagem é justa. Eu queria agradecer e parabenizar nosso colega Celso. Celso, você é um exemplo para os nossos colegas. Você representa para nós o que nós desejamos que nossos novos delegados sejam. E, tornando público toda a abnegação desse colega, que é justa, eu quero fazer um agradecimento especial à família do doutor Celso, porque eu tenho certeza absoluta que vocês se sacrificaram muito por ele e pela sociedade a qual ele está no cargo do delegado de polícia e amparando. Que vocês se sintam de coração muito homenageados também, não só pela LERJ, como pelos pares dele, que aqui represento. Eu também gostaria de agradecer muito a homenagem ao doutor Leandro Aquino. Tive a honra de cumprimentá-lo no início da sessão. Nobre advogado, mais um operador do direito com reconhecimento aqui nessa Casa Legislativa. E peço sempre ao bom Deus que abençoe a cada um de nós para que possamos fazer nas nossas funções o melhor possível. Obrigado, senhor presidente. Passamos ao momento solene da entrega da medalha Tiradentes. Como disse, a maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa em nome da população do Estado do Rio de Janeiro. Uma iniciativa do deputado Luiz Martins, que foi votada por mim, pelo Charles Batista, pelo Marcos Milha, aprovada por unanimidade nessa Casa. Então, passo de volta aqui a condução para o deputado Luiz Martins para fazer a entrega em seu nome, em nome do povo do Rio de Janeiro, ao primeiro agraciado, doutor Leandro Luiz Matos de Aquino, advogado, um reconhecimento do Parlamento Fluminense e de todo o povo do Rio de Janeiro ao trabalho desenvolvido em prol do nosso Estado. Olá, meu irmão. Você que bota aí. Se vira. Se vira. Maravilha. Obrigado. A sua palavra para fazer o uso da tribuna para o homenageado. Bom dia a todos. Se quiser facilitar a foto da sua família, faz dessa tribuna aqui. Está vendo? Estou pensando na filmagem. Está vendo, vereador? Estou trabalhando no seu marketing, na sua campanha. Bem lembrado. E sempre do lado direito, que é o melhor lado. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de saudar a mesa na pessoa do presidente. Quero agradecer a todos os presentes que aqui se encontram, que saíram de suas casas nesta quinta-feira para nos prestigiar. Também quero agradecer aos meus familiares que aqui se encontram, meu pai, meus irmãos, minha namorada. E, como o presidente disse no início de ser namorada, ela ficou meio chateada ali de longe, futura noiva. Quero agradecer também a presença de todos os deputados que aqui se encontram, autoridades. Coronel Peixoto, defensor José Roberto, aos amigos. Eu quero agradecer de forma especial também ao deputado Rodrigo Amorim por utilizar seu mandato, a sua agenda para marcar essa cerimônia. E, não me estendendo muito, quero agradecer de forma mais do que especial ao deputado Luiz Martins, eterno deputado, meu amigo, pela linda homenagem. Deputado, uma curiosidade é que hoje eu me torno um advogado mais jovem a receber tal honraria, a honraria mais alta a nível... A honraria mais alta a nível estadual e uma das mais importantes a nível também nacional. E uma curiosidade do dia de hoje é que, no dia 29 de junho de 2018, era o dia que eu recebi o resultado de aprovado no exame de ordem. Cinco anos depois, eu recebo o reconhecimento pelo serviço prestado nesses cinco anos de advocacia. Mesmo sendo tão jovem, já recebo a maior honraria do Estado. Obrigado a todos. Obrigado. Muito bom. Nosso segundo agraciado, como disse... Procurou, não é? Doutor Celso Gustavo Castelo Ribeiro, delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, um reconhecimento do Parlamento Fluminense, do povo do Rio de Janeiro, ao seu trabalho, à sua dedicação em prol do nosso Estado. Parabéns pela homenagem. Passo a condução para o deputado Luiz Martins para fazer a entrega da comenda. Parabéns, doutor. Obrigado. 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 Passar a palavra para o homenagem. Como eu disse que o... Obrigado, meu irmão. Também do lado direito, mas sobre o prisma de quem nos vê. Passar a palavra para fazer uso da tribuna ao doutor Celso. Mas é o prisma de quem vê, do lado direito também. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou tentar ser breve para não correr o risco da emoção tomar conta dos pensamentos e até pelo horário que se aproxima já do almoço e economizar o sacrifício pessoal de todos aqui presentes para prestigiar esse dia tão importante. Queria cumprimentar o presidente da mesa, o deputado Rodrigo Amorim, o deputado estadual Marcos Milha, o deputado Charles Batista, o deputado estadual Paulo de Aquino, nosso outro homenageado, o doutor Leandro Aquino e toda a família Aquino e seus familiares, bem como o, e não menos importante, por último, o deputado Luiz Martins, o qual agradeço pelas palavras, pela homenagem. Como o doutor Ginton mencionou, o reconhecimento é um combustível. E, nesses dias que antecederam esse momento, a gente dá um Google para buscar uma palavra que, de repente, represente esse momento. E, ao dar ao Google, e, por coincidência, o doutor Ginton mencionou parte dessa palavra, eu encontrei a expressão que o que significaria o reconhecimento, que é o combustível, mencionado pelo doutor Ginton, combustível da alma. E por que é o combustível da alma? Porque, realmente, é o que nos revigora a continuar a exercer o nosso trabalho de forma a pensar sempre no melhor. E também essa homenagem, como foi mencionada aqui por muitos, conforta toda a família aos meus pais, à minha esposa, aos meus filhos, aos meus amigos, amigos de faculdade aqui presentes, amigos da Polícia Civil, pelas delegacias onde passei. Não vou correr o risco de citar o nome de todos aqui, porque poderia cometer uma omissão imperdoável, então, não vou me arriscar a mencionar o nome de todos os presentes. Então, deputado Luiz Martins, eu agradeço de coração a sua homenagem. Ela não é uma homenagem só a mim, eu tenho certeza que ela atinge com muito carinho a todos os delegados aqui presentes, a todos os policiais civis, a todos os meus amigos e a toda a minha família. Então, eu queria deixar isso registrado, o grande agradecimento pela homenagem que essa casa faz e pelas palavras do senhor no início dessa sessão. Eu aproveito para cumprimentar o restante da mesa, o doutor Jansen, representando aqui o nosso secretário de Polícia. Foi uma grata satisfação a presença dele aqui. Um delegado que tive um contato um pouco mais próximo quando ele foi o segundo DPA na capital, e eu, na época, estava na 36DP Santa Cruz, e tive a oportunidade de ver que realmente ele é aquele delegado que você via por outros trabalhos, um delegado que a gente se espelha na sua forma de ser, na sua forma de falar, na sua postura, na qualidade dos seus trabalhos, e eu tive a honra de confirmar isso de forma mais próxima quando fui seu subordinado imediato em um determinado momento da polícia. Cumprimento aqui o meu diretor, o doutor Giniton, o diretor é amigo. Como ele falou, boa parte desse período de 15 anos na polícia, eu poderia dizer que quase que metade dele foi com o doutor Giniton, é colega de turma, trabalhamos juntos na divisão de homicídios por dois anos, depois trabalhamos juntos na DRFA, e depois tive a grata satisfação de tê-lo como diretor na Baixada Fluminense. Então, agradecer aqui, mais uma vez, a confiança, a amizade e as palavras que foram ditas aqui no dia de hoje. Aproveito para cumprimentar aqui o doutor Hilário, presidente da OAB de Nova Iguaçu, e, cumprimentando o doutor Hilário, eu cumprimento todos os advogados aqui presentes, meu pai é advogado também, graças a ele, minha mãe, eu estou aqui em um lugar que, para mim, antes era inimaginável, porque meu pai trabalhou aqui no Baners, meu pai é advogado do Baners, foi advogado do Baners, e estar hoje aqui é muito representativo para a nossa família. A minha esposa, que é defensora pública há mais de 15 anos, ela disse que, se eu ganhar a medalha Tiradentes, ela tinha que ganhar a medalha. Aquela medalha Paciência. O detalhe é que eu tive que pedir permissão para ver se eu podia fazer essa brincadeira com ela, ela falou, pode falar. Agradecer a presença aqui do doutor Mota, um grande amigo que eu tenho na polícia, trabalhamos juntos também em alguns momentos, compartilhamos de felicidade e dificuldade no dia a dia da polícia. a gente tenta fazer aqui alguns apontamentos para não se perder no raciocínio. E, quando, buscando palavras para vir aqui e falar hoje, eu fui buscar na justificativa da medalha. Uma delas, o nosso deputado ponderou muito bem ponderada, no meu ver, mas uma outra que eu tenho muito orgulho e que me motiva até hoje, eu ainda não me conformei com o que temos hoje, foi o projeto de recuperação de telefone celular. Esse é um projeto que ele começou em 2015, quando eu passei na 19DP, na Tijuca. Vou me permitir contar um pouco desse projeto para que os senhores tenham compreensão. E, no primeiro momento, eu fiz um compêndio de todos os registros de roubo e furto de telefone celular do primeiro semestre que tinham acontecido naquele ano. E, numa medida inovadora, eu fiz uma representação, que foi endossada pelo Ministério Público, doutor Marcos Kack, e distribuída para o Poder Judiciário. O juiz concordou com o meu pedido, onde eu pedi que todas as operadoras de telefonia mandassem mensagens para aqueles telefones roubados e furtados naquele período. O que era uma demanda hercúlea, porque, eu não sei se os senhores sabem, todo telefone tem um número de e-mail que é como se fosse um número identificador de um chassi de um veículo. E, toda vez que você coloca um chip novo naquele telefone, você tem a identificação do usuário daquele telefone. Você tem os dados cadastrados daquele telefone. As operadoras de telefonia ficaram bastante recalcitrantes na época. Foi posta uma multa diária para que as operadoras de telefonia cumprissem essa determinação judicial. Algumas cumpriram. Na época, tivemos êxito na recuperação de alguns telefones, porque as pessoas que estavam na posse daquele telefone e as pessoas que estavam na posse daquele telefone, na verdade, eram receptadoras do telefone. Estavam praticando um crime. Muitas vezes, esquecemos que existe o crime de receptação que fomenta diretamente o crime de roubo. Não existiria o crime de roubo se não existisse o crime de receptação, que seja culposa ou dolosa. Então, naquele momento, eu me valido o poder judiciário para tentar dar uma legitimidade a todas aquelas mensagens que foram encaminhadas para os receptadores de telefone. Conseguimos êxito. Foi notícia na época. E, talvez, os senhores não tenham conhecimento de parte do que agora vou contar. As operadoras recorreram. E, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, elas perderam. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a decisão que obrigava as operadoras a mandar mensagem para todos os telefones. Mas, infelizmente, quando chegou no STJ, elas venceram. E foram isentas de cumprir uma determinação judicial de mandar as mensagens para quem estava na posse de telefone roubado. O tempo passou, eu percorri por outras unidades, e, na 52DP, Nova Iguaçu, eu não me conformava com o que tinha sido chancelado pela última vez, e consegui me reinventar, e entendi que eu mesmo poderia mandar as mensagens pelo meio tecnológico que todo mundo utiliza, que é o WhatsApp. E, para isso, você tem que, novamente, fazer todo um trabalho hercúleo de, para cada telefone roubado, mandar um ofício para todas as operadoras, e aguardar a resposta do ofício para que, então, você possa, manualmente, num trabalho hercúleo de vários policiais, mandar uma mensagem padronizada, onde você se identificava que era um policial civil, informava que o telefone era de origem ilícita e que esse telefone tinha que ser entregue na 52DP. Pois bem, esse projeto avançou, conseguimos recuperar para mais de 300 telefones, e ele, novamente, foi um grande sucesso, e que foi até motivo da justificativa apresentada pelo nosso deputado Luiz Martins. E onde que eu queria chegar com isso? E deixar essa pergunta aqui em aberto. Por que o delegado de polícia, pela polícia civil, não pode ter acesso direto ao banco de dados de determinadas instituições? Que sejam até estaduais, concessionárias públicas, a celeridade, a agilidade, ao invés do que você ter que fazer um ofício solicitando, quando ele é respondido, quando você não tem que requisitar novamente, muitas vezes, até, de certa forma, entre aspas, ameaçar até pelo crime de desobediência na não-resposta do ofício. Então, eu queria deixar essa pergunta em aberto do porquê não. E aí, eu vou me reportar a uma frase que eu tive contato pela primeira vez, como eu estava fazendo a Cadepol, e me marcou bastante, e que eu fui pesquisar, e, pelas minhas pesquisas no Google, verifiquei que ela foi atribuída a São Francisco de Assis, que ela diz o seguinte, Senhor, dá-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Eu acredito que, e por isso que eu estou falando, que essa demanda da Polícia Civil, através de seus delegados, perante as instituições que possuem dados cadastrais, pode ser e deve ser mudada. Deixo essa ideia para que os senhores reflitam sobre o tema, e encerro aqui as minhas palavras com um agradecimento muito grande a todos os presentes. Parabéns pelas palavras, doutor. Eu me permito aqui quebrar o protocolo rapidamente, aproveitando as palavras do doutor Celso, que, certa vez, eu sou tijucano, então, muito me honra aqui ter um ex-delegado da 19ª ADP ao meu lado, mas, certa vez, conversando com o doutor Gabriel Ferrando, delegado de Polícia, que eu tenho muito carinho, um grande delegado de Polícia, lá na 19ª, inclusive, ele relatou essa dificuldade da comunicação da autoridade policial com as concessionárias, com alguns órgãos, inclusive do governo do Estado. Isso, sem dúvida nenhuma, instituição bancária, isso seria muito eficiente no combate ao crime de fraude, por exemplo, porque você consegue ter essa resposta rápida, objetiva. como é que se investiga um crime de fraude quando alguém dá um golpe via internet, no banco, e aí a autoridade policial tem que mandar o ofício, ter autorização judicial, voltar ao ofício, não responde, e precisa de velocidade, precisa de resposta rápida. Então, a gente discutiu muito isso, eu cheguei a fazer uma apresentação de um projeto de lei aqui, que está tramitando na casa ainda, mas aproveitei a fala do doutor Celso Gustavo, e aqui o Luiz Martins, eu vou passar a palavra já a ele para a gente encerrar, o deputado Luiz Martins, aqui todos que são amigos do Luiz Martins sabem que alguém já deve ter vivido o que eu vivo todo dia, hoje inclusive, que é acordar com a bronca do Luiz Martins, a ligação dele incessante, quando você atende ele te xinga e te dá uma bronca. E aí ele vai fazendo isso até o final do dia, quando ele se despede, é sempre dando uma bronca, xingando, e com isso ele vai forjando, não é, Daniel? Ele vai te botando na linha, vai te orientando, então, a bronca que eu ganhei agora aqui do Luiz Martins foi o seguinte, porra, pega isso aí, vamos apresentar, chamou o Dudu ali, vamos apresentar um programa, e aí fica aqui já o convite para a gente poder, inclusive, batizar um programa do governo do Estado que a gente faça por lei, facilitando essa interlocução com as agências, com as concessionárias, com as instituições bancárias, com alguns órgãos que tenham dados cadastrais do governo do Estado do Rio de Janeiro, da autoridade policial, e a gente pode dar Lei Castelo Ribeiro, um programa de eficiência aí na comunicação da polícia, fruto da manhã de hoje, por iniciativa e bronca do deputado Luiz Martins, que já agiu, já chamou o Dudu e já mandou preparar o projeto de lei. Então, agradecendo aqui ao cerimonial, à TV Alerj, aos bombeiros aqui da casa, agradecer a presença do deputado Luciano Vieira, que acabou de chegar, nosso deputado federal, a quem eu convido para fazer uma saudação aqui, deputado Luciano Vieira. Vira a tribuna aqui para fazer uma saudação, seja muito bem-vindo, a gente já estava no encerramento aqui, mas muito nos honra a sua presença, a excelência estava sendo aguardada por nós. É bom, né? Obrigado. Bom dia a todos. Desculpa pelo atraso, peguei no trânsito, chegaram mais cedo, mas muito feliz pelo convite, de participar de uma homenagem tão importante, duas figuras que vêm desempenhando um trabalho espetacular. Pronto. Leandro, Leandro Matos de Aquino, advogado e filho do saudoso Paulo de Aquino, que nos honrou muito em nosso município, lá em São João de Miriti. Não poderia deixar de vir aqui fazer uso da palavra para, primeiro, agradecer pelo convite que está participando. De tudo, seu pai, você continua dando continuidade na sua carreira profissional. Agradeço o convite. também o nosso delegado, doutor Celso, que fez um excelente trabalho na 52 DP. A gente é de longe, mas acompanha as pessoas que fazem um bom trabalho. Nós precisamos, sim, saudar, porque no primeiro erro que uma pessoa tem, tem um monte de gente para atacar perda. Então, o trabalho que se desempenhou lá e hoje, fico feliz de estar no nosso município, lá em São João de Miriti, dando continuidade ao trabalho. Eu não poderia vir aqui prestigiar, me colocar à disposição também, que eu puder fazer para estar ajudando, cooperando, e que continue fazendo esse excelente trabalho que São João de Miriti precisa e precisa muito. Está bom? Gente, obrigado. Vai ser breve as palavras, porque já cheguei no final, mas, meu, muito obrigado e um bom dia a todos. Obrigado, deputado Luciano Vieira. Seja muito bem-vindo. E aí, eu me despeço aqui, agradecendo toda a técnica, a TV Alerja, o cerimonial, a todos os presentes, aos familiares, à mesa, aos assessores, sobretudo ao cerimonial da Assembleia Legislativa e à segurança da casa, futura polícia legislativa aqui presente. Então, muito obrigado a todos. Passo a palavra para o meu amigo, meu irmão, deputado Luiz Martins, lembrando aqui algo que li esses dias e que gostam muito dessa passagem, que um amigo fiel é uma poderosa proteção e quem o descobre, quem o tem, descobriu um tesouro. Isso está em Eclesiastes e eu descobri um tesouro, que é um amigo fiel, meu irmão, meu grande conselheiro de todo dia, deputado Luiz Martins, a quem eu passo a palavra para encerrar a sessão. meu irmão, presidente Rodrigo Amorim, e aí, na fala do nosso doutor Celso, como o deputado Rodrigo Amorim está sem fazer nada e vai ter o recesso todo, para pensar, ele vai fazer um programa da importância e do número de furtos de celulares. doutor Celso, a localização, me corrija se eu estiver errado, que a gente está com a idade e já começa a falhar a memória, a localização dos assassinos da juíza Patrícia Scioli, foi por aí sua investigação que chegou pelo celular, me parece. Exatamente. Estou falando de alguns anos atrás, tinha uma realidade de olho. Isso foi em 2010, quando pela primeira vez, eu desconheço, pelo menos no papel oficial, um pedido onde inovador, e que foi determinante, uma prova técnica, robusta, incontestável, de pedir a quebra das antenas dos locais onde os participantes do homicídio da juíza da juíza Patrícia Scioli estiveram naquele dia. Então, graças a essa metodologia inovadora na época, foi possível identificar quem estava no local do crime, através das antenas que captam os sinais de telefonia da região. e, na verdade, eu vou até me corrigir, esse não foi o primeiro pedido, esse foi o segundo. O primeiro pedido foi feito na Tijuca, e aí nós fizemos o segundo porque nós tínhamos certeza que iria dar certo, porque o primeiro deu certo, foi um latrocínio de um, salvo engano, um policial, só não me lembro agora se era militar ou federal, uma saidinha de banco na Tijuca, onde ele sacou dinheiro e tinham duas pessoas esperando ele de lado de fora do banco. Na época, era muito utilizado o telefone Nextel, o rádio, e pelo manuseio do telefone, nós apostamos que era o Nextel. Pedimos de todos, mas apostamos mais pelo Nextel porque as câmeras, nós tínhamos a imagem de quem manuseava o telefone, então a gente falou, pelo manuseio é o Nextel. E aí a gente pediu a quebra das antenas da região onde ele tirou o banco, verificou que duas pessoas se comunicavam pelo Nextel, saiu dali, foram para uma outra região do Rio de Janeiro e nós identificamos quem, os dois executores de uma saidinha de banco na Tijuca, então, me corrigindo, o da juíza Patrícia Cioli, na verdade, ele foi o segundo caso e nós implementamos no da juíza Patrícia Cioli junto com o doutor Felipe Renato Ettore, saudoso doutor Felipe, que contribuiu muito na minha formação como delegado, conseguimos elucidar de forma incontestável esse atentado contra o Estado democrático e direito, que foi um homicídio contra uma juíza. eu só pedi a sua observação do doutor Celso, aqui, antes de encerrar, agradecer a presença de todos, doutor Tarcísio Andréas Janssen, que o deputado Rodrigo Mourinho me fez lembrar aqui da sua luta pela lei orgânica, pela sua fala, doutor Giniton, e para o senhor não sair de mãos vazias da Assembleia Legislativa, eu, deputado, aqui, meu amigo Amorim, lembrar o chefe de polícia, a questão do processo doutor Celso de bravura por esse ato técnico de localização dos assassinos da juíza Patrícia Silva. É mais do que justo, essa casa a gente representa o povo e a gente tem que dar justiça a quem tem, que às vezes alguns são promovidos sem nenhum ato de bravura ou intelectual. Então, todos aqui, o deputado, nosso irmão ali, secretário da casa, o Charles, todos nós, o Paulo de Aquino, eu tenho certeza que nessa luta, só pode levar para o secretário de Polícia Civil, que o presidente da casa, Rodrigo Parcelar, está nessa causa, vamos dar uma agilidade, porque eu tenho certeza que o governador Cláudio Castro gostaria que essa reivindicação justa seja atendida rapidamente. E parabenizar cada um de senhores, o Leandro aqui, não só o seu pai, o Paulo de Aquino, deputado federal Luciano Vieira, a toda a sua família, e aqui, em especial, não só o Leandro, que foi agraciado com essa maior honraria, o irmão dele, o Paulinho, que está sempre por trás. o Paulinho se esconde. O Serviço de Bastidores. É, Serviço de Bastidores, mas é um cara que está na luta, ama a política, mas ele está tocando a sua empresa, Marcos Miller, assim, e levando toda a família, no projeto deles no estado do Rio de Janeiro, parceiro do Charles Batista, é muito feliz. Agradecer aqui o Paulo de Aquino, que o reencontro com ele, foram de muitos anos, realmente, é um batalhador pela causa popular e, principalmente, moradia, porque eu acompanhei de perto a sua luta, os seus infortuitos do sequestro, me fez lembrar aqui da sua vida de luta aqui, agradecer o Marco, o Charles e o Leandro, leve para a sua casa, para a sua família, que vocês são merecedores dessa medalha, assim como o doutor Celso. E dizer que, mais uma vez, me alongando, foi uma honra, essa sessão está sendo presidida pelo deputado Rodrigo Amorim, porque convivi com grandes deputados e, hoje, nós tivemos aqui, nessa casa, três deputados, eu vou incluí-lo como terceiro, que conheciam o regimento interno, tiveram o trabalho de ler, que foi o deputado de São João de Mirití, do Carlos Correia, profundo conhecedor do regimento dessa casa, doutor Janssen, obrigou, com seu conhecimento, naquela época, todo mundo a estudar, mas, principalmente, o ex-presidente dessa casa, deputado Paulo Mello, o Paulo Ramos, ele tinha a lei orgânica dele, a constituição dele, mas uma bela figura, um belo tribuno, e a satisfação de ver, hoje, essa casa com o Rodrigo Amorim, tendo conhecimento técnico do regimento, é um estudioso do regimento, ele está à frente da CCJ pela sua competência, não é o líder do governo, Cláudio Castro, mas é o deputado que mais defende o governador, Cláudio Castro, e defende a segurança pública nessa casa do Estado do Rio de Janeiro. Então, os senhores foram agraciados, doutor Ginetom, pelo seu belo trabalho. Dizer, senão, vou ficar falando aqui meia hora para matar a saudade, agradecer a todos vocês a paciência, mas isso é um ato, como disse o Charles, o Marcos Miller, de importância nossa, de reconhecimento a quem deu, está dando a sua vida pelo Estado do Rio de Janeiro, doutor Celso, doutor Leandro. Parabéns, coronel Peixô, todos os policiais aqui presentes, presidente da UAB da minha cidade, lá de Nova Iguaçu, é uma honra estar com vocês e aqui eu, com a persimônia do Rodrigo Amorim, estou por encerrada, está encerrada essa sessão. Muito bom. Obrigado.